Olá, seja muito bem-vindo! Se você quer saber todas as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube, assiste esse vídeo até o final. Hoje, terça-feira, 3 de novembro, e temos lives. Então, assiste esse vídeo. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. E já comentem com o nome do artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se e deixe seu like. E também ativa o sininho para sempre que lançar um vídeo e você não perder nenhuma das notificações. Sem mais delonga, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. Hoje tem a live Em Casa com Sesc Música, às 19h com Neymar Dias, Em Casa com Sesc Música. E também teremos a live Terça do Modão com Beluco. Beluco Canta, Henrique e Juliano, às 20h também, aqui no YouTube. Ainda teremos a live, às 20h, a live diária de Sancho DJ. E também teremos a live com Tiago Miranda. Tiago Miranda interpreta Paulinho da Viola, às 19h30, também aqui no YouTube. Link das lives na descrição. Achei que faltou alguma live? Deixe aí nos comentários. Já comentem com o nome do artista. E também, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para sempre que eu postar um vídeo e você não perder as notificações. Então, sejam muito bem-vindos e até a próxima. E aí E aí E aí